Música Bianca Porque eu continuo aqui, viu Clara, na Fundação Altino Ventura Só que agora eu não estou falando mais dessa mudança no atendimento Eu vou falar agora de catarata Muita gente que vem até aqui Tanto, às vezes na emergência, mas em geral No atendimento ambulatorial, porque tem a cirurgia Porque tem o acompanhamento Tem justamente isso Catarata, catarata Doutor Vasco continua comigo, Vasco, bravo filho, que ele é diretor médico daqui Catarata, doutor, quando a vista da gente começa a embaçar E o cristalino do olho É o que? Ele vai envelhecendo o cristalino do olho? É isso? Exatamente, Bianca O cristalino, que é a lente natural do nosso globo ocular Ela, com o passar do tempo, ela vai opacificando Ela vai ficando mais opaca, ou seja, vai ficando mais suja Todo mundo vai passar por isso? Todo mundo vai passar por isso mais cedo ou mais tarde Algumas pessoas vão precisar operar mais cedo Outras vão precisar operar mais tarde Algumas doenças podem fazer com que isso acelere Como diabetes, por exemplo Mas a catarata é a principal causa De cegueira reversível Ou seja, é aquela cegueira que quando a gente faz a cirurgia A gente consegue reverter Mas se não fizer a cirurgia, pode ficar cego mesmo? Pode cegar, com certeza, sem dúvida nenhuma E também hoje em dia, evita-se a gente fazer a catarata Num estágio muito avançado Porque as técnicas mais modernas que a gente tem hoje Para fazer a cirurgia de catarata Elas permitem incisões pequenas Colocação de lentes dentro do olho que são dobradas O paciente às vezes não precisa levar ponto Então, se você deixa um estágio muito avançado Você vai ter que fazer uma técnica mais antiga Que é um corte maior, a recuperação é mais lenta Mais risco de infecção Então, por esse motivo também A gente não deixa a catarata chegar no estágio de cegueira Vamos ver aqui, esse amigo aqui me disse Que fez catarata, não foi meu bem? Fiz Nos dois? Dois, nos dois Como é que estava a sua vista antes? Como é que você via? Porque o glaucoma já estava tomando conta do olho dos olhos Era catarata e glaucoma Glaucoma, gente, é a pressão elevada do olho Mas como é que o senhor via? O senhor estava embaçado, estava doendo, estava com? Geralmente, quando a gente vem da fé Eu vim da fé agora há muito tempo, né? O glaucoma a gente tomando... A gente tomou a visão Aí quando a gente vem da fé, aí não... É complicado Porque a gente vai para o médico lá e você passa o óculos Mas o meu fé estava doendo e estava o quê? Estava embaçado a sua vista? Embaçado Embaçado As duas? As duas Certo Aí eu operei... Primeiro... Eu operei aqui catarata e retina E agora eu pergunto E agora catarata e glaucoma Certo E como é que o senhor está enxergando? Como é que está me vendo aqui? Estou bem, agora está ficando bem Está vendo direitinho? Está melhorando Onde é que o senhor é? Carpina De carpina E o senhor, amigo, o senhor operou catarata também, não foi, glaucoma? Foi, catarata e glaucoma De onde é que o senhor é? O senhor é de Vitória Vitória de Santo Antão? É, sim Como é que o senhor está enxergando? Está me vendo direitinho? Estou vendo... Só isso aqui eu estou vendo Porque esse não foi feito catarata Mas isso aqui eu não estou vendo, não E o outro não vai operar, não? Não O momento até agora, não Quando o doutor mandou fazer A doutora disse que estava mais perto de cadeira Esse, ele fez isso Aí operou um, o outro ainda não? Ainda não Agora esse daqui eu estou vendo Não é normal, mas estou vendo agora O direito não Doutor, explique isso aqui O amigo aqui diz que vê tudo Muito bem O outro ali está dizendo que vê mais ou menos em um E no outro não foi operado Embora ele também não esteja conseguindo ver direito Como é que é isso? Como a gente falou Que a catarata é a principal causa de cadeira reversível Mas se você tiver alguma outra doença associada à catarata Como glaucoma, problemas de retina Ou algum problema na córnea Mesmo fazendo a cirurgia de catarata Você pode não ter uma melhora da visão Então como ele disse que operou catarata e glaucoma Podia ser que o glaucoma dele esteja em uma fase mais avançada E mesmo fazendo a catarata A gente não consegue recuperar a visão Como se ele não tivesse nenhum outro problema Tivesse só a catarata Para terminar a gente viu que o paciente aqui é de Carpina O outro de Vitória de Santantão Mas no caso deles Aí seria uma coisa média alta complexidade Porque é catarata Esse tipo de paciente vai continuar sendo atendido aqui Esse tipo de atendimento ambulatorial e eletivo Mesmo o paciente que seja de Recife Da região metropolitana Ele vai continuar todo normal Isso não tem nenhuma readequação Não tem nenhuma mudança Tá certo, doutor Vasco Bravo Filho Muito obrigada pelas informações Obrigada também, gente